Estou alegre, ué? Já falei, Fortaleza! Vamos lá, Siqueirinha! Que beleza, hein? Fortaleza está com sorte aí, né? Ô, Siqueira, esse vídeo que a gente vai mostrar agora, eu vou te falar uma coisa. Se a pessoa não acredita em Deus, em alguma força aí divina, sobrenatural, vai passar a acreditar agora. Aconteceu em Guaratinga, no interior da Bahia, Siqueira, professor... Vamos soltar o vídeo já, diretora? Eu vou contando aqui a história. Olha, o professor estava num bar com a namorada, tranquilamente ali, tomando uma bebidinha, jogando conversa fora. Aí, Siqueira, aparece um ex-aluno desse professor, um adolescente de 15 anos, armado, meu amigo. Ele aponta a arma para a cabeça do professor, dispara três vezes, mas a arma falha, Siqueira. Olha só o milagre, né, que esse professor viveu. Três vezes a arma falhou, o rapaz não conseguiu o que ele queria, ele foi lá para matar o professor, Siqueira. Meu amigo, milagres acontecem e é isso que a gente está presenciando e você aí também que acompanha o Alerta Nacional. Ele fugiu, saiu correndo, não conseguiu, graças a Deus, né, matar o ex-professor dele. E a história é a seguinte, Siqueira, a Polícia Civil da Bahia confirmou que realmente é um adolescente aí de 15 anos, ex-aluno desse professor, que não teve, os nomes não foram divulgados. E eles têm desavenças, tinham desavenças, Siqueira, desde 2018. Já, já explico o motivo. Não está na nota oficial da polícia. A polícia diz que ele vai ser apresentado, esse menor, na delegacia para prestar depoimento e o delegado vai pedir a apreensão dele por tentativa de homicídio. Como é menor de idade, o nome correto é aquele lá, né, ato infracional, análogo à tentativa de homicídio. Essa é a nota oficial da polícia. Agora, a história, Siqueirinha, é que essa tal desavença aí seria, olha só o motivo, meu amigo, essa não dá para acreditar, né, que o professor teria dito que esse jovenzinho aí de 15 anos tinha ali um probleminha nas axilas, cheirava mal, Siqueira. Você acredita nisso? Esse era o motivo, que tinha um cheirinho ruim ali no famoso suvarco e o menino ficou bravo e tentou matar, meu amigo, o ex-professor. É essa a história, hein, Siqueira? Ai, esse Brasil, viu? O professor, claro, está bem, mas está assustado. Se livrou dessa, hein, Siqueira? Cada uma, né, meu amigo? É isso, Siqueirinha. Para o Ed Polo, não vou dar resposta no ar aqui, não, porque a resposta que eu tenho para ele não pode ser dada aqui. Eu vou dar fora do ar, é impublicável. Segue o jogo, vamos que vamos, Siqueirinha. Imagens dele, Ranieri Salles, o Batatinha, apoio técnico do Tufão, Emerson Tialian, ao vivo. Para o Alerta Nacional. É, se mantenha onde se é, sou um jornalista, de primeira qualidade, você vai estar se trocando, né? Ah, deixa eu falar. Senhoras e senhores, milagre existe ou não? Mostra aí. O professor estava namorando numa lanchonete. O sujeito atira três vezes e nenhuma bala sai. Ei, três vezes ele tentou atirar na cabeça, era fatal, era, 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 olha, ele mira na cabeça, é um garotinho de 15 anos, uma criança, né, um inocente, inocente. Agora eu te digo uma coisa, Jesus me perdoe, mas o caba, fala um negócio desse comigo, dando uma lanchonete, onde for, o caba tenta me matar, eu não morro, ele me... Ô, gente, eu ia tirar a suvaqueira dele no inferno. Oi? Se ele atirasse no professor, naquela direção, a noiva, a noiva namorada ia morrer também. Ela ia ser atingida pelo vagabundo. Sabe o que é isso, garotão, fumador de maconha, ele come maconha esse garoto, fumador de maconha. Gente, revejam a cena. Acredito em milagre ou não? Aleluia! 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 Eu ia curar a suvaqueira dele, do menino. Eu ia curar. Diz, pô, meu filho, nunca mais você vai catingar a suvaco. Suvaqueira, um limãozinho, um limãozinho, um algodão com criolina, água sanitária. Podia ser o quê? Um óleo diesel, óleo queimado, né? Suvaco para limpar. Catingoso. Ei, agora que ele vai ficar cheiroso. E agora que vai ficar cheiroso agora. Ali, para onde ele vai? Ali vai ficar cheiroso demais. Mais... Demonstração, óleo queimado.